É isso aí pessoal, iniciando mais um vídeo aqui na feira livre de conjadinha aí ó Ó o homem da macaxeira Hoje é 16 de novembro, 11 e o ano é 2024 Eu vou dar um giro aí na feira e vou mostrar pra vocês aí ó Se vocês que é novo aí, se inscrevam no canal e deixem aquele like aí viu E o caldinho de cana tá aí já, na pegada aí ó O caldinho de cana é quanto? O caldinho de cana é quanto? O caldinho de cana é quase 22 reais Tem de dois, tem de três, tem de quatro Tem de linda aí Quem manda é o freguê aí né? Quem manda é o freguê aí É isso aí, aí ó Todo sábado no mesmo lugar né? É, sábado aqui na quarta também Tem de marido, né? E João Alfredo? Tem de marido, João Alfredo João Alfredo, vai com o cubo pro lado Vamos aí girando aí ó, Baraneco, lá em Santos Pessoal lá de Cubatão da Vila, Esperança, Morro do Índio Jundia aí, a galera toda aí ó Fernando Confeitinho, Rafael da Verdura Lá no Marinho Rapazes, é todo dia, amanhã eu vou mandar uns abraços lá Os alunos que eu jogo com essa listra não A banana tá de quanto aqui meu amigo? Dois, dois Dois conto Dois conto E a banana, caixão? Cinco conto a palma aí Vou dar uma girada aí na feira aí pessoal Fazer uma pesquisa das frutas aí Chegando no final de ano aí As frutas costumam dar um aumento aí E aí tem aquele bolinho aqui ó Olha a galinha do pesquisa das frutas Bolo na palha da banana aí ó Olha a galinha do pesquisa das frutas Cinco reais e aqui é cinco reais E ali é cinco conto aí E tem cará também cinco reais Cará, Santo Mela? É, quanto Mela Santo Mela, cinco conto o quilo E aqui tem aquele feijãozinho verde aí ó Feijãozinho verde é quanto? Dez reais aí ó Dez reais aí ó E a uva? Uva, 15 conto sem semento aí ó Vamos girando aí Vamos fazer uma pesquisa aí na feira Olha aí as bananas aí ó A de conta aqui meu amigo? Três? Três reais aí ó Três conto a palma aí ó Natural aí Sangue caburã Cinta do cachorro quente e dos bolos caseiros Bom dia Olha que delícia Passa só Vou mostrar aí ó Vou mostrar aqui ó O preço, só o preço, o preço Quinze reais Quinze reais Qualquer sabor né Qualquer sabor, quinze reais aí ó Ela tá muito tímida E o abacaxi? O abacaxi vem de cinco reais Três por dez Sete reais Doce feito mel Esse aqui Sete reais Esse é bonito aí ó É batata Vai lá Sete reais Sete reais né É batata? Batata é quatro reais Quatro Quilo e sete centa Quatro reais aí ó A batata doce aí Deu sete reais Vamos aí girando aí Tentando o dedo aí no like pessoal aí ó Amanhã eu tô lá no marê Amanhã eu vou mandar os abraços aí Quando eu tô se alista Hoje eu tô vindo com um pouco com pressa aí ó E aí moço Três pontos Três pontos Três pontos Três E a manga espada? A manga espada A manga espada é um real Um real Arroz, manga rosa A manga rosa é dois reais Dois Madura no leite É madura no leite Já comprou a sua já? É dois Já adquiriu Já adquiriu já Tem o leite aqui de Três por cinco Três por cinco Tá aí? Três por cinco Tão a mãe da manga É com uma casa de família Comenta não Três por cinco É um almoço Um almoço Olha coco de três reais Coco de cinco Tão a mãe é de três Coco seco de três pontos É de graça É de graça Olha Quatro reais o quilo do vinho É de graça Quatro reais Aqui vale Olha Tô vendendo batata hoje De quatro reais Quatro reais Não tá saindo na peça não Na segunda Eu te pedia pra cá E eu tenho o preço Mas hoje não Quatro reais o quilo Quatro reais o quilo Olha Essa noite eu cozinhei Mas a colher não pegou não Com a primeira mamadeira Porque é boa de baixo Boa é aqui Tu vai ver Olha Todo lugar Minha mercado Quem quiser O quanto mais barateiro É o meu Aqui Desse bom jardim Não tem outro não E amanhã tá no marido É E amanhã Tô no marido Se Deus quiser Conta com tudo no marido Se Deus quiser Boas vendas Ó o banco de Guariba aí Vem da simbola a dois Simbola a dois Mata três Simbola a dois Mata a três Bora Guariba Bora Guariba Chama, chama, chama Chama, achou Hoje é Black Fly Hoje é Black Fly E a uva E a uva E a uva 7 é 5 7 cajus por 5 7 Black Fly Cenoura é 3 reais o quilo Agora E a uva A uva A uva A uva A uva Tá chegando o final de ano E o pessoal Quer saber o preço das frutas Pronto A uva é 15 reais o quilo 15 Agora é a capa de revista Tem mais em conta aí Mas dessa qualidade não Um torrão de açúcar É Black Fly Capa de revista aí Capa de revista 15 quanto o quilo aí Tem tudo Laranja é 1 real Vai 6% aí Vamos mostrar Vamos lá Vamos lá Manga e espada O leite aí Seis mangas é 5 Seis mangas é 5 Bom dia, bom dia E o queijo? Bom dia O queijo 28 reais o quilo Eita aí Vamos aí girando aí Manhãzinha de sabadão aí Aqui na feira livre de bolsadinha aí Vamos aí girando Vamos botando Olha o pé da laranja aqui É na bolsinha Já com florina aí É manhãzinha de sabadão Vamos ver Olha só no coltelar aí Qual o preço aí amigo 12 reais o frango Matriz é 14 Matriz é 14 Bom, bom Bom todo Um feijãozinho verde É o canafo Olha o milho O milho aí O milho Bom dia Isso aí meu filho Olha de quantas unidades aí 1,50 4,5 Olha aí 1,50 a unidade aí Na promoção Da região Da região né É Com a moção de milho De parceira Olha o tamanho da graviola aí Bom dia Bom dia Bom dia Gaviola boa e bonita aí É 8 reais o quilo 8 Quanto quilo? 8 quilo feijão é 7 reais na base E 15,15 de molhado Monga é 4 por 5 Feija é 7 por 5 Hoje tem mercadoria boa Tudo assim Feijão limpinho aí Vamos aí Descendo e girando Na feira de burjalinha Manhã de sabadão 16 do 11 Chegou aí o ombro da Tá aparecendo já já Olha aí Bora comer já com o meu jovem É não obrigado Jáquinha mola Jáquinha mola Tu conhece o sítio da onde? É lá do quase da Tubiba Do que? Córigo da Tubiba É lá do sítio quase da Tubiba Sítio Córigo da Tubiba É Fica do lado de Pindobinha É Ali Lá não tem do bom e do melhor Tem jaca aqui Já tá aparecendo Já tá aparecendo Jaca de primeira qualidade Já com o meu pedacinho? Duca Não, não, não Obrigado Você tem onde? Lá no sítio eu tenho Lá Ah você tem também no sítio? Tem Valeu bem Isso é boa demais Começou agora o seu trabalho Só É lá do sítio Serra Vida Lá de João Alfredo Eu moro lá Assumou Serra Vida? É E o capoeirinho aqui É quanto? Outro galinho capoeira Treze Treze mil réis Treze mil réis A dúvida aí Ah pai pensa que um lugar Pra ter sítio vender É aquele mundo ali de Serra Vida É Eu mesmo tô com um lá pra vender Setenta mil É Eu assisto direto aqui Aí o feijãozinho É o feijãozinho Cinco contas aí E a fava Oito réis de um quilo aí E ele embuiado assim Quinze contas aqui Tem alface dois reais Coenta de dois Hoje tudo é dois Coenta alface Coenta alface Covo E a batata Batata é treze mil Caralho Relão de três réis Gira em uma É três quilos Caral Caralho É dois réis quilos Dois Dois contas Relão de três réis Seis mangas por cinco réis aí Maçã aqui é solta Seis maçãs por cinco réis E a bolsa é três réis Uma sem caroço é doze réis quilos Calma que aqui é uma moção Melancia é pra dar que três de cinco e tem feira pra dez réis a melancia É promoção É promoção É três réis quilos É cinco réis quilos 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 Mamã de dois réis eu lhe dar Cinco réis quilos Quatro feiras é cinco réis Uma para tapioca é seis réis quilos E ali tem uma feirinha de galinha ali ó Todo sabe mesmo Comprar uma galinha boa aí tem que chegar cedo pessoal Tem que comprar cedo Chegar cedo pra pegar uma galinha boa aí ó Aí ó Quem quiser comprar uma galinha boa tem que chegar cedo Tem que chegar cedo pra comprar galinha cedo Galinha tá ficando difícil demais ó Uma galinha com feijãozinho verde Ah é muito gostoso rapaz É melhor que um quilo de carne de boi Ué Uma galinha de capoeira com feijãozinho verde É boa demais É bom demais Ó Olha ó Uma galinha dessa é quanto? Tá sessenta réis Sessenta conto Tá quantos quilos aí? Um trem? Três quilos aí Três quilos É boa a galinha de capoeira É gorda, gorda É gorda de verdade Tá vendo? É gorda de verdade É isso aí Tem que chegar cedo pra comprar uma galinha aí pessoal Galinha boa aí ó Vamos ver a bandeja do ovo aí A bandeja tá conta aqui amigo? De treze e de quatorze De treze e de quatorze O vermelho aqui Seu cem reais O vermelho é de dezesseis aí ó Aí ó Abacaxi As mangas aí ó Tenta conta aqui amigo Três mangas por cinco? Três mangas por cinco aqui ó Ó Já tá aparecendo pessoal Dá uma jaquinha aí na feira já ó Aí ó Aí ó Aí ó De bolhada é quinze Quinze e a fava A fava é dezoito A fava é dezoito Dezoito conta Vamos virando aí a feira Vamos virando aí a feira ali ó Bom dia bom dia Bom dia meu patrão Como é que tá as coisas? Tá bem engraçado aí ó Vem direto da granja Vem direto da granja Aí o preço Diretamente da fábrica meu amigo Vamos simbora Cuida cuida chega chega E o preço o preço Dez e cinquenta Dez e cinquenta aí ó Comprando a galinha Quiser comprar com a macaxeira aí ó Vem a macaxeira Aí ó Chegando agora ó E o quilo o quilo aqui? Quatro conto o quilo Vem fresquinho aí ó Tem fresquinho agora ó Diretamente lá na casa da minha tia Ela rouba de noite e eu vendo de dia Aí tá certo Tem cuidado pra não ser pego Vamo simbora A bandejinha do morango aí ó A bandeja é quanto? Dez reais amigo Dez e cinquenta a bandeja é do morango aí ó É o mesmo preço que tem Vem aqui do lado de Campina Grande Vem filmar e vem fazer um Um trabalho aqui na Na cidade de Bom Jardim É isso aí Não crema a cama Olha o tamanho da tilapia aqui ó Tá de quanto essa tilapia aqui? Vinte Vinte conto Vinte conto o preço da tilapia aqui na feira livre de De Bom Jardim aí ó pessoal Bora Nivaldo Vinte conto o meu povo Vem pra cá pro lado de casa da promoção Promoção da Neide Vinte conto o meu povo Tem aqui em Bom Jardim ali na promoção A Black Fire tá aí borradinha viu Tomate e cebola Um reais e cinquenta quilos vum E se levar acima de dez quilos tem mais barato Vem pra Black Fire em Bom Jardim Vem aí E o negócio é farrochado dele Vem pra lá Vou te fazer só de quadro Vou me torre aqui frangueta Tem que começar a mexer no moelo E o caju, o caju O caju é uma duas por dez Dá uma porça aí E quem vai pegar cebola sou eu É Aproveita aí Aproveita a promoção aí da tomate aí Um e cinquenta ele gritou aí Um e cinquenta tomate Tomate e cebola Tomate e cebola que levar acima de 10 kg tem mais barato aí nessa fara é do Brasil olha o tempero aí 3 reais assim tempero e colorado e alho alho é 1,50 vamos embora manhãzinha do sabado amanhã tempero e colorado e alho opa olha o tempero tempero é acima de 2 acima de 2 vamos dando um giro aqui vamos mostrar a mercadoria aqui ó só uva selecionada aqui ó coisa bonita aqui ó a uva aqui é quanto amigo de qual amigo? tá 17 17 conto e essa aqui é 20 a maçã a maçã tá ali 7 por 10 3 reais 3 conto cada aí ó chegando no final de ano aí ó as frutas começam a dar um um aumento aí e é isso aí encerrou o vídeo pessoal até amanhã na feira de bojadinho em um marinho perdão amanhã vamos mandar uns abraços aí o jojão não puxa a lista aí eu vou mandar amanhã beleza? ó em ó 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 Obrigado.